Olá, muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Vamos à nossa pitadinha da palavra de Deus de hoje. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que Tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. João, capítulo 11, versículos 3 e 4. Jesus tem um plano, Jesus tem o controle de tudo. Se Ele não te livra da situação, Ele com certeza tem milagre na situação. Em cada um de nós, Deus quer manifestar a sua glória. Não perca a fé. Jesus recebe a notícia sobre a enfermidade de Lázaro e Ele já sabia o que iria acontecer. Quantas vezes somos assim? Insistimos em perguntar a Deus o porquê de passarmos por enfermidades, desemprego, separação e perdas, já que Ele nos ama tanto, né? Saiba que Jesus nunca, nunca é pego de surpresa. Hoje, Jesus quer dizer para você que Ele tem um plano especial para a sua vida. Não deixe a fé se acabar, pois a glória de Deus será revelada na sua vida. Um excelente e abençoado dia para você. Amém. 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 Amém.